Eu mesmo estourei o cartão do meu limite ontem 5 vezes. Ah, cara, que ódio, mano, eu não aguento mais essa explodida, tô tão triste, mas eu vou só por isso, entendeu? É errando o que você aprende, chat, é errando o que você aprende, acontece. Vamos ali no posto, deixa eu ver. Eita. Você que explodiu? Não, vem aqui nesse daqui. Tem gente aqui. O já foi, olha ele na esquerda. Fala, Tula. Quer esperar lá? É, vamos lá, a noite a gente tava mesmo. Aqui na frente? Uhum. Que hora que você foi? Ah, 21h38, é 21h40 e um pouquinho que você conta aí, você já começa já. Tá. Vamos acertar. Eu vou ficar sem cama, eu vou ficar sem cama. Sem cama. Sem fone. Apertando B, cara, pra quê? Esquisito. A can que atrapalha, confia. Mano, que raiva, velho. É mó difícil isso daí, cara. Paiasso! Opa! Fala comigo! Onde tu tá? Tô aqui mesmo, esperando. Bora. Fazer questão de ver você se lascar. Eu tento caber. Ah, eu vou ficar aqui. Olá, Lago. Lago, eu vi vocês passando aqui. Fica aí que eu vou esconder o carro ali, tá? Tá bom, mano. Mais um bit. Pô, mano. Que teclado chato. Vocês só reclamam. Só reclamam. Tô tendo briga na sua rua? Eu moro na frente do estádio, cara. Tá cedo o jogo. Tá cedo o jogo. bem, é só. Tô vedo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas, moça, será que você segue essa piscina aí? Tem pressão. Que essa puta... Que? Como que eu erro sempre a primeira? Como? Como que eu sempre erro a primeira? Nessa porra, no teste eu não erro. Agora chega que eu erro a primeira. Eu consigo fazer o impossível. Eu sou uma filha de uma puta. Eu nunca mais sei. No teste é mais difícil. No teste lá do... Da porra do... Do site lá. É mais difícil. Eu consigo fazer. Consigo concluir. No negócio aqui eu erro a primeira. Eu sou uma esquisão. Eu acho que eu atendi a maioria aqui. Eu também acho. Não, eu não, eu não. Eu, eu não, eu não. Eu, eu, eu não. Eu acho que a moça tá em choque aqui, hein. Vou pegar ela aqui. Eu acho que... Clack! Quando o grave faz... Gravinha. Se liga. Se liga. É, botar... Quer que eu bote? Não. Tá abrindo aqui a viatura. É. A porta fechou. É. Moça, entra aí, mulher. Acho que ela tá ruim ainda. Tá em choque. É, não deve estar ouvindo. É do Twin Twin. É, só que a porta ficou aberta, né. Porque cada mulher vai voar. Pegou esse chamado? Não. Tinha marcado pra ir embora. A gente não vai embora. Não, vamos ficar aqui no norte. Não, vamos ficar aqui no norte.